Fim de ano na Record TV, uma programação especial, sempre pensando em você. No fim de ano na Record TV, uma história que atravessa os séculos. Há mais de 4 mil anos, a Jerusalém que conhecemos hoje era bem diferente. Hebreus, a saga de um povo. Uma história milenar e que se resume a uma palavra, aliança. Aqui só tem filmaço, grandes sucessos do cinema, olha só. Eles são guerreiros e precisam enfrentar o desconhecido. Com Russell Crowe, o homem com punhos de ferro, a Terra Média vai mudar para sempre. O final da saga. O Morbid, a Batalha dos Cinco Exércitos. Um grande sucesso num especial de fim de ano. A gente está com um clima bem gostoso aqui, não é não? Acerte o passo, entre no ritmo e curta uma noite de festa com muita dança e convidados especiais. Mãe Balastro vai mostrar que também entende de dança. Dance Brasil Especial. Nosso programa está arrasando. A família é grande, a alegria é garantida. E tem muitas surpresas. Meu amigo secreto não é atriz e nem ator. Ele é um apresentador. Ah, o que eu posso falar? Família Record. Quem será, hein? É hora de rever as celebridades que deram o que falar em 2017. O mundo das celebridades no Brasil e no planeta fama. Seu fim de ano, muito mais completo. Retrospectiva dos famosos. Eu vi um brilho no olhar de uma criança feliz. Credibilidade e confiança. É o jornalismo verdade fazendo a sua parte. Informação que está em todos os lugares. Retrospectiva 2017. Fim de ano quente. Só um recorrer.